Olá gente, bom dia! Hoje em nossa leitura devocional estamos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Esse capítulo, pelo menos para mim, aponta para uma realidade incrível. Leia o capítulo 9, versículos 13 até o 21. E vai dizer como está escrito, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, Eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste a sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Até que essa nossa leitura, para mim, é muito interessante, porque Romanos agora vai apontar nesse capítulo para a soberania de Deus. Seja nos casos de Jacó e Exaú, tratado no texto, o texto também fala sobre faraó que tem seu coração endurecido pelo próprio Deus. E aos olhos humanos há uma identificação clara. Que injustiça! Deus pode endurecer ou amolecer o coração das pessoas. Por que não amolece o coração de todo mundo? Por que Ele não amoleceu o coração de faraó na primeira praga? O texto também responde que era para trazer e mostrar a glória de Deus. Mas há perguntas que o texto bíblico simplesmente não nos responde. Há questões ao nosso redor que elas não estão nas nossas mãos. Trazendo para algo muito prático, por exemplo, há casos de pessoas que você fala uma única vez, e de uma maneira super breve e direta, sobre quem é Jesus. Imagina um familiar seu, você fala quem é Jesus, sobre Senhor e Salvador, e essa pessoa, como num estalo de dedos, compreende e ela aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Rapidinho, sem muito discurso, sem muita técnica, falou, a pessoa creu, resolvido. Ao passo que tem pessoas, quem sabe, dentro da tua própria casa, que você tem falado do Evangelho todo dia, e isso não entra no coração. E você até se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Será que tem uma outra técnica? Será que se vier uma outra pessoa para falar? Versículo 16 do texto diz, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas é misericórdia de Deus. O fato é, nós não temos o controle sobre quem vai aceitar o Evangelho, quem vai negar, quem está com o coração endurecido, quem está com o coração aberto para a boa nova. Isso não está conosco. Mas isso também não nos deixa de braços cruzados, dizendo assim, bom, então se virem. Pergunta talvez, o que cabe a nós então? Eu quero deixar duas palavras que estão relatadas na própria Bíblia. Uma delas vai dizer, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele, Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22. E Mateus 28 vai dizer, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O nosso papel está relatado nesses dois textos. O nosso papel continua sendo de amar as pessoas. Amar cada pessoa que a gente encontra, que a vida vai colocando no nosso caminho. Ame as pessoas. Ame a Deus em cima de todas as coisas. Ame ao próximo. E anuncia o Evangelho. Vão, vão e façam discípulos de Cristo. Falem do amor dEle. Anunciar o Evangelho, amar as pessoas. Amar as pessoas, anunciar o Evangelho. E o resultado? Bom, deixa o resultado e confie nas mãos do Senhor. A gente não tem o controle se a pessoa vai entregar a vida para Cristo ou não. Não está nas nossas mãos. A gente vai amar ela, falar do Evangelho. O resultado, o resultado é com o Senhor. Afinal, quero te lembrar que Ele, Cristo, é o maior interessado. Que mais pessoas o conheçam. Então, que a gente faça a nossa parte. Amar as pessoas, anuncia o Evangelho. O resultado, deixa com o Senhor. Amém.